Música Quem sou eu? Eu sou as 300 raposas. Isso mesmo, eu sou as 300 raposas. Eu estou num campo aberto, estou num lugar público e cheguei até aqui de ônibus. Ninguém vem tirar uma foto comigo. Oh, as 300 raposas, quero tirar uma foto com você. Ou então, eu cheguei até aqui de ônibus, ninguém me viu no ônibus. Oh, as 300 raposas, faz uma foto comigo. Não, não, isso não acontece. Eu sou as 300 raposas e não tenho muita relevância. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? É mais fácil chegar um guarda municipal e me pedir para colocar a máscara. Sim, eu coloco a máscara se ele me pedir, mas eu estou longe das pessoas, não estou aqui transmitindo para ninguém. As pessoas estão bem longe de mim, mas se for necessário, eu coloco. Não, eu não vou... Eu não vou ficar batendo o pé, esperneando, me jogando no chão, dizendo que eu não vou usar máscara. Não, não é isso, não. Eu não vou matar ninguém. Só porque eu não quero usar a máscara. Não, tem muita gente que faz isso. Ah, é obrigado a usar? Sim, eu vou usar. Não tem... As pessoas são bem assim... É... Estão atordoadas. Estão atordoadas. Eu vou usar, ó. Eu uso. A da Patrulha Canina. Da Patrulha Canina. Se é para usar, eu vou usar a da Patrulha Canina. Se você se incomoda, se você se incomoda com a minha máscara da Patrulha Canina, isso não é problema meu. Não é problema meu. Eu vou usar aqui no Tatuquara. Aqui é o Tatuquara. Ali é a Rua da Cidadania do Tatuquara. Região Sul de Curitiba. Eu tomei a vacina ali. Sim, eu tomei a vacina ali. Tomei a AstraZeneca. Eu tomei a AstraZeneca aqui no braço. Sim, isso mesmo. Eu tomei. Sabe por que eu tomei? Pelo mesmo motivo que eu uso máscara. Eu não acredito na máscara. Mas também não acredito na vacina. Não tem como a pessoa fazer uma vacina do dia para a noite. Do dia para a noite, a pessoa vai lá, faz uma vacina. Ah, fez a vacina, tem a vacina. Não. Vacina, pra mim, eu tomei. Eu tomei. Anota aí. Não tem problema nenhum de falar. Triste. Sem a maior dos devicérios. Tirei que eu me botulho. Eu tomei. Eu não acredito na vacina. Mas eu tomei. Eu tomei. Eu não virei jacaré. Não. Olha, minha vontade era tomar a vacina lá no Parque Bariguí, caso virasse jacaré. Saia lá, passeando no parque. Saia lá. Andando, feito um jacaré lá no Parque Bariguí. As pessoas dizem o que querem. As pessoas dizem. Elas dizem. Dizem o que querem sobre a vacina. Só não pode falar contra o STF. Não pode falar mal do STF. Você pode falar da vacina. E as pessoas compartilham fake news. Fake news da vacina. Sim, fake news. As pessoas compartilham. E não é responsabilizada por compartilhar. Eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha liberdade de expressão. Como as 300 aposas. Eu não sou influenciador. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? É isso. É o seguinte. Não, não é uma ameaça. É uma parábola. É uma analogia. É uma comparação. Não se assuste. Não se assuste. É uma comparação. Eu vou quebrar suas duas pernas. E eu vou vender a moleta para você. É a minha intenção. Já é com a intenção de vender as moletas. Sim, mas eu só vou entregar a moleta só na semana que vem. E uma. Uma, né? Eu vou te entregar uma moleta na semana que vem. E na outra semana. Daqui dois meses. Daí eu te entrego a outra moleta. Mas é uma moleta de péssima qualidade. Mas você vai ficar feliz assim mesmo. Vai ficar feliz. Pelo menos você vai ter as duas moletas. Vai poder usar. Mas vai andar daqui ali. Onde está a entrada da Rua da Cidadania. E a moleta já quebra. Tá bom? Eu acho que é melhor encerrar por aí. Daqui a pouco a gente é interrompido. Sou fera em ser interrompido em locais públicos. Principalmente quando eu gravava para o BBB. É, eu gravava para o BBB. E eu era interrompido. Vamos encerrar por aqui. Esse é o canal As 300 Raposas. Se inscreva no canal. Se inscreva. Se inscreva no canal. As 300 Raposas. E ali é a Rua da Cidadania do Tatuquara. E ali é a Rua da Cidadania.